e vamos começar esse negócio então vamos lá a gente começar eu quero que você responda para si mesmo quantas com quantas dessas questões você se identifica a minha mix sempre fica a anos luz de distância das músicas dos grandes artistas você compara sua track e e e com a referência está a anos luz estão vendo direitinho aí tô vendo que a galera falou que tá travando aí pode ser sua internet a minha acústica me impede de ter uma mix melhor você tá sempre porra será que tá com muita reflexão coloquei os monitores aqui não sei se está posicionado direito fica uma reflexão aqui eu coloco no fone tá diferente não sei se confio nos fones ou nos monitores e coloca no fone tá de um jeito você ouve no monitor tá de outro e agora quem que eu confio quem que eu confio tá no fone tá de um jeito no monitor tá de outro isso é por causa da acústica onde sua acústica não tá tratada você tem esses problemas minhas mixagens são emboladas sem definição nunca sei se estou adicionando graves demais ou agudos demais você nunca sabe será que eu ponho mais agudo será que vai ficar mais legal ou será que eu tô exagerando será que eu tô viajando demais nisso aqui qual será que é o certo ou não sei como fazer para deixar a minha música com bom equilíbrio tonal não sei como fazer isso ou mais ainda não sei nem o que que é equilíbrio tonal que porra é essa que você tá falando não sei nem que é isso ou demora muito tempo para mixar fica lá dias e dias e dias e nunca sei quando a mixagem tá pronto quando é que a mixagem tá pronto essa essa resposta eu já vou dar agora a mixagem a gente nunca tá pronto ela nunca tá pronto se você quiser trabalhar na na sua mix para o resto da vida você vai você vai ter coisa para fazer nela para o resto da sua vida então você precisa tomar a decisão de desencanar daquela mixagem desistir dela e dá por completo e bola para frente mas pronta ela ela nunca vai estar se você respondeu muito sim tranquilo tranquilo quem assistiu a casa de papel aí que o Moscou ele sempre falava tranquilo tranquilo calma ao final desse webinar você terá essas respostas e será capaz de mixar uma track com muito mais velocidade equilíbrio mesmo que você seja muito iniciante e mesmo que você não tenha uma acústica super adequada aí beleza galera porque que é tão difícil mixar porque que é um bicho de sete cabeças a mixagem na música eletrônica primeiro acústica ruim a maioria de nós tem uma acústica minimamente adequada para fazer boas mixagens segundo a gente tem monitores muito mais ruins no Brasil é foda para caramba tem monitores de alto nível monitor bom aqui custa oito dez mil reais terceiro fadiga auditiva como eu já falei a gente para de ouvir determinadas frequências quando fica com o fone muito tempo tá mixando há muito tempo você tá cansado seu ouvido para de funcionar e aí ele para de ouvir determinadas frequências e a nossa resposta natural para isso é é evidenciar demais exagerar nessas mesmas frequências que o nosso ouvido deixou de ouvir aí no dia seguinte ocorre ocorre a ressaca de mix você vai ouvir sua mix e fala puta que merda zoei o bagulho todo aqui passei a noite inteira mixando e zoei o negócio todo então a fadiga auditiva ela causa isso e não tem como evitar você precisa dormir um pouco parar vai lá dormir descansar e volta para para mixar no dia seguinte ou depois de algum tempo outra coisa ouvido destreinado isso aqui é uma coisa que não dá para mudar do dia para noite você pode ir treinando isso vem com o tempo mas com com o tempo existe um site eu vou falar dele do sound dim que é bem interessante para gente treinar o ouvido seu ouvido ele precisa ser treinado a ponto de identificar variações de por exemplo 3db numa frequência aumentou 3db seu ouvido tem que tem que entender isso quantos db aumentou se eu pegar eu tô tá tocando um som aqui se eu pegar o baixo e aumentar 4db do baixo sem te falar você tem que entender aumentou o baixo aqui quanto aos 4db 5 mais ou menos a gente tem que isso vem com o tempo tá não tem não tem como estudar isso isso vem com o tempo no sound dim é você aprende muito isso você tem que ficar lá jogando lá brincando outra coisa você tem que ouvir você tem que aprender a ouvir a dinâmica como que tá o envelope desse baixo ele tá mais sustentado ele é mais plan que ele é mais conciso como que tá o ataque como está release isso é uma coisa que vem com o tempo também mas o ouvido destreinado é claro que é um fator que limita bastante a mixagem e o 5 ausência da big picture os grandes engenheiros de mixagem eles olham para uma para uma mix eles recebem do cliente lá a música em fio no computador aqui e eles tocam a primeira vez na cabeça deles eles já formam uma imagem mental do que aquela música vai ser quando ela estiver mixada então isso é o direcionamento da mix a gente tem que saber para onde quer levar aquela mix tem uma direção quando a gente não sabe para onde quer levar aquela mix e fica fazendo coisas aleatórias então ter uma big picture melhor olhar para sua amiga que você falar um preciso você cria uma imagem mental dela essa imagem mental dessa mix aqui tem menos grave do que ela tá agora o estéreo vai estar assim um pouco mais agudo tal 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 você já cria uma imagem mental isso também vem com o tempo mas tudo isso aqui são fatores que limitam a nossa mixagem mas mesmo que esses fatores limitem a nossa criatividade existe uma solução quase mágica para isso adivinha qual que é essa solução mixar com referências como eu tinha falado o site para treinar o seu ouvido é o soundjim.co sem m.co eu não errei não é um site que você pode assinar inclusive eu cancelei minha assinatura hoje que eu tava assinando há vários meses já e e aí eu falei ah não tô mais usando essa porra vou cancear mas tem a parte gratuita que funciona quase igual assim é quase a mesma coisa você pode brincar bastante lá na no que eles têm de conteúdo gratuito e lá você treina o seu ouvido em relação a dinâmica a espectro a de lei estéreo balanço tonal então é muito legal passar tempo é fazer um exercício consciente de passar tempo nesse site aí para treinar o seu ouvidão beleza então beleza estamos tranquilo até agora estão tendendo tô muito rápido tô muito devagar vocês estão comigo tá fazendo sentido isso para vocês que eu tô falando agora antes a gente falar então galera das referências uma coisa que eu demorei muito tempo para dar valor na mixagem na produção em si são ferramentas de análise e eu falava assim cara porque que um plugin de análise os caras às vezes é maior caro um plugin de análise que eu vou querer pagar dos 100 200 dólares um plugin de que mede o volume não faz sentido para mim e depois eu comecei a entender o valor que tem isso você analisar vários parâmetros da sua música através de ferramentas essas ferramentas são essenciais para você elevar a sua mixagem para o próximo nível porque porque a gente não tem um ouvido muito treinado a gente não tem acústica muito tratada a gente não tem os melhores monitores monitores a gente não tem as melhores é interface de áudio a melhor acústica a gente não tem na maioria das vezes isso então os plugins são ferramentas essenciais não só para quem não tem isso mas para quem tem um mega estúdio também tem essas ferramentas esses plugins de análise e você precisa começar a se familiarizar com esses plugins e entender o valor deles a gente vai falar das principais caralho quase derrubei tudo aqui copo de água e a gente vai falar dos principais das principais categorias de plugins de análise aqui você vai escolher os seus o seu kit de plugins aí tem vários gratuitos outros pagos todos eles de muita relevância mas que esses plugins são cara essenciais para você ter uma boa mix crie intimidade com os seus plugins você precisa criar intimidade que as vezes o plugin de análise ele assusta um pouco você vê lá lufis rms pique trupe que porra essa conta conta coisa com que que vale aqui que que não vai então tem que se familiarizar tem que começar a entender os plugins ler o manual bom então vamos lá primeira categoria de plugins que você precisa não que você vai precisar de todos eles aqui tá mas você vai precisar de um 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 bom loudness meter e o que que faz o loudness meter ele mede o loudness e o que que é loudness é difícil explicar o que que é loudness mas entenda como o volume percebido de um áudio isso é loudness é o volume percebido agora existem várias medidas diferentes de loudness a gente tem por exemplo nesse da revista aqui deixa eu dar uma olhada a gente tem lkfs a gente tem lufis a gente tem rms e a gente tem aquele do do fader do do ableton que tem lá no canalzinho aquilo lá o que 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 é aquela medição aquela medição é pico a gente pode chamar de pique e tem também o trupe uma breve explicação aqui bem por cima da diferença entre eles pique ele vai pegar o pico momentâneo então imagine que você tem um sinal de áudio que ele tem um pico que vai que vai a menos 5 db e o resto fica aqui então ele vai pegar esse pico e já era ele pega o mais alto bateu menos 5 ele pega mais alto já era é uma medida interessante é importante porque a gente na hora da mixagem você quer que dependendo do você não quer que tenha muitos picos fora do negócio isso vem não vem ao caso agora uma outra medida é o trupe que que é o trupe que que verdadeiro acontece o seguinte quando eu tenho um sinal de áudio um sinal digital quando ele ele passa para o meu monitor ele é convertido de digital zero e um para analógico e uma vez que esse sinal é convertido para analógico a gente tem um monte de fotos como se fosse fotos frames da onda daquele zero e um aqueles pontos imagina a onda com um monte de pontinho assim ó 24 você tem onda com um monte de pontinhos formando uma onda quando a gente passa isso para o analógico que a gente vai converter isso ele aumenta 2db por exemplo não sei exatamente quanto que é mas acho que uns 2db ele aumenta um pouquinho por falta pela matemática do negócio mesmo o que acontece se você tá batendo no zero db dentro do seu software tá legal tá bacana mas quando você converte isso para o analógico ele vai ultrapassar o zero db e vai causar o que distorção quando isso acontece não é legal para sua música então por isso surgiu o trupe que o trupe que já considera este essa conversão para o analógico que aumenta 2db e ele vai colocar 2db antes aqui aqui abaixo então o trupe que é uma medida de pico mais interessante do que o pique ele vai prevenir que você faça besteira na hora de exportar sua música evita distorções tudo mais e aí a gente tem o rms rms é uma medida de volume é como se fosse o volume médio do negócio mas o rms ele mede o volume médio mas não considera as curvas de fletcher e mansão que é basicamente a maneira como a gente ouve a maneira natural que o ser humano ouve essas curvas elas falam que quanto mais alto quanto mais volume tem um som a gente ouve determinadas frequências com mais intensidade do que outras e vice-versa então quer dizer que se o som tá tocando com a mesmo com o mesmo balanço tonal e você ouvir mais alto mais baixo você vai ouvir frequências diferentes e já o lufis essa medida mais moderninha ela considera as curvas de fletcher e mansão então o lufis é uma medida mais adequada mais fidedigna só para você entender o panorama geral aqui então é muito legal a gente comparar a nossa referência com lufis pode ser com rms também mas com lufis é mais legal o laudine smith tem vários aí eu não aconselho fazer pelo do fader do canal porque porque ele mede em pique não é legal comparar é legal algum plugin que tenha ou rms esse eo linha que é gratuito tem esse levos aqui da master in the mix que aparentemente é muito bom eu não não usei tô querendo comprar esse aqui é da waves eu não costumo utilizar eu uso multimeter do logic que funciona bem você quer o da brainworks eu adquiri aqui recentemente ele não é exatamente um loudness meter ele é um ele mede mais a dinâmica ele é um plugin bem interessante isso aqui que ele mede a diferença entre o pico e o volume médio que é basicamente a faixa dinâmica e mas ele pode ser usado para esse fator também ó eu uso levels o que ele leva os é para aparentemente ele é zika beleza outro plugin outra categoria de plugin que a gente vai utilizar é o espectro um analisador de espectros aqui é essencial cara o spam é gratuito eu não utilizo spam eu não nunca utilizei talvez eu já tenha utilizado mas ele é muito bom o spam pelo que eu vejo ele é muito bom ele funciona muito bem tem um espectro do ableton eu utilizo esse aqui de baixo que é o multimeter do do logic que ele funciona bem ele tem várias funções então ele para mim resolve bastante aí mas aí você escolhe e outra categoria é o goniometer que é o goniometer é o plugin que mede o estéreo tem vários aí gratuitos por exemplo esse stereo tool aqui da flux é gratuito esse aqui é o da isotope eu não tenho ainda esse é um site e esse aqui é o nativo do logic que é o que eu uso basicamente é interessante a gente ter um plugin para analisar analisar o estéreo é bom você analisar de orelha mas tem um plugin também facilita bastante então são plugins que você tá percebendo que eles vão te dar uma representação visual de tudo aquilo que primeiro o nosso ouvido não tá tão treinado segundo a nossa acústica não permite a nossa curso que é meio zoada e a gente não tem tanta experiência a gente falando uma maneira geral aqui para todo mundo o quarto é o equalizador cara só que essencial tem um equalizador porque muitas vezes você vai querer isolar bandas para ouvir você vai isolar somente o low somente o mid somente o high mid somente os os raios para comparar com a referência você vai querer isolar algumas dessas bandas então um equalizador aí é essencial para referência para mim é essencial o equalizador poderia ser um somente o espectro mas daí você não consegue isolar as bandas é certinho aí sem sem ter um equalizador e aí a gente tem os plugins especiais que fazem basicamente tudo junto você não precisa de muitas coisas além deles o primeiro é o reference da master in the mix muita gente tá usando reference hoje em dia ele é muito bom ele é muito interessante porque você coloca a sua música lá nele e você compara ele tem esse trinity display aqui embaixo e ele mostra como que tá sua música em relação à referência aqui elas são intensidade de cada banda de frequência e você pode definir até cinco bandas de frequência então você coloca lá o subzão na maioria das vezes a minha música tá com muito mais sub que a referência então o que eu vou fazer controlar o sub a gente vai falar disso já já ou tá com pouco brilho em relação à referência deixa eu dar uma aumentadinha no brilho aqui então esse é um plugin que ele tem primeiro a facilidade de colocar várias músicas de referência aqui segundo ele tem já essa essa esse analisador aqui de balanço tonal de estéreo ele tem o game matching que é o ajuste de volume automático e rápido ele mede em lufs em pico em game então é um plugin muito completo qual que é o ponto negativo dele eu não sei se é só comigo que acontece isso porque eu nunca vi ninguém reclamando mas pra mim ele parece um pouco confuso em relação ao trinity display aqui como assim ele parece confuso às vezes eu dou o play ele mostra que tá com muito eu dou o play ele vai lá pra baixo eu dou play ele vai lá pra cima eu dou play ele vai lá pra baixo então parece que não sei se é só comigo que acontece isso mas eu eu não acho o reference a o plugin mais é mais fiel assim sabe mais preciso então eu gosto muito dele eu utilizo bastante mas não é o meu top 1 aí a gente tem esse aqui o metrkb esse seria o meu top 1 ele vem no pacote da plugin alliance e se você assinar são 25 dólares por mês não é muito barato mas você tem acesso a mais de 100 plugins aí da plugin alliance plugins de altíssima qualidade dentre eles o reference que ele tem as mesmas funções o metrkb desculpa ele tem as mesmas funções do reference e algumas a mais então você vai medir aqui você vai colocar as duas pode colocar um monte de track referência aqui e aí ele vai analisar o espectro ele vai analisar a correlação mono compatibilidade ele vai analisar vai comparar a imagem estéreo a dinâmica o loudness então tem várias comparações aí uma coisa muito interessante que ele tem que o reference não tem é comparar o mono o midi e os sites então às vezes você pega uma track referência deixa eu ver como que tá o as frequências médias no site e aí você vê por exemplo tava comparando a minha que eu terminei a mix ontem o meu snare ele tava super mono então eu coloco o mono o snare aparece lá bonitão quando aparece eu clico só no site não aparecia o snare na minha música e tá tudo bem o snare tava mono tá ok mas na referência o snare tava em mono perfeito mas quando tinha só site ele tinha muita informação aqui no site então ficava um snares é um bem maior que que eu fiz eu fui lá no no plugin pro que o no fabfilter pro que o coloquei no modo midi side e aumentei um pouco fiz um high shelf nos sites para aumentar um pouco a imagem nas laterais aqui da minha track do meu snare nesse caso então esse aqui é um plugin que pra mim é total game changer assim a gente tem esse magic ab que eu não não testei e não vou testar porque ele custa a mesma coisa que o reference e pra mim não vale a pena porque ele tem muito menos funções que o reference ele tem um alto um gain um level match automático mas ele tem menos funções e ele custa acho que 50 dólares também então pra mim não não vale muito a pena esse aqui eu nunca testei mas tem a tem aí para vocês utilizarem aqui ó o julio comprou o pack da plugin alliance vale a pena vale a pena e eu gosto bastante também do tonal balance control que esse aqui ele é da isotope ele vem com o ozone ou não sei se ele vem com neutro também acho que não só com o zone não sei talvez venha com neutro não sei mas é bem legal que ele é ele é mais simples e você coloca uma track referência lá ele vai te dar esse range aqui ó essa coisa verde aqui é um eu gosto dele porque ele dá um um range assim a sua a sua música fica dentro daquele daquela faixa a sua banda de frequência fica dentro de um range ele tem também o crash factor aqui crash é basicamente a faixa dinâmica com comprimida tá a música e aí você compara a sua com a referência em relação à dinâmica também é claro que isso aqui não é um fator que eu me preocupo muito não porque eu tô comparando uma música mixada com uma master isada que naturalmente tem uma faixa dinâmica bem menor mas estou na bala se encontrou é um plugin que eu curto bastante ao vem com neutro advanced inclusive o neutro é um plugin do caralho velho eu gosto muito muito do neutro eu tenho neutro um dois e cara ele é muito para mim assim eu gosto é que fica muito pesado colocar ele em todos os canais mas vale a pena colocar ele em todos os canais que ele tem qualizador ele tem compressor ele tem é é saturação ele tem a porra toda ali e ele tem o o matching de de equê você compara um canal com outro vez está dando conflito então cara muito é muito bom esse esse galera fica nessa de plugin analógico aí por exemplo a slate digital que tem os plugins lá que emulam os analógicos perfeitamente cara eu não gosto muito de dessas coisas analógicas não sinceramente eu vou ser crucificado aqui por vários produtores aí pica mas eu particularmente eu não gosto muito da maioria das coisas analógicas por exemplo compressor analógico porra velho eu tenho um compressor da fabfilter o pro c puta compressor foda do caralho e aí foi lançado agora o bagulho é top transparente é claro que tem plugin compressores antigos que você quer dele a textura os harmônicos a sujeira você quer isso deles mas eu particularmente eu prefiro os plugins mais modernos eu não sou muito saudosista não ai é igual esses caras sabe que gosta de carro antigo aí o cara paga 80 mil no opala que tá todo conservado com peça original ele paga eu tenho uns alunos assim na escola de inglês tem dois alunos assim que o cara tem um ele tem um opala que custa 80 mil ele deixa o opala dentro da garagem e o carro dele fica para fora fora tem seguro e eu falar não tem então até para mim os plugins analógicos é tipo isso assim mas não tô fazendo nenhum tipo de campanha aqui nada eu basicamente é meu gosto pessoal eu prefiro plugins mais modernos fecha o e mail para de fazer barulho e o melhor plugin de todos né galera a orelha é um plugin ativo e gratuito que todo mundo tem dois ainda orelha é o melhor plugin você pode ter na mensagem então sempre vamos valorizar a soberania da orelha em relação a todos os plugins porque eu pego o reference eu vou comparar eu acho que ele dá umas umas vaciladas a orelha não a orelha se treina ela ela fica 100% os plugins eu acho que às vezes dependendo do plugin ele te confunde um pouquinho a orelha não beleza então entenderam sobre os plugins alguma dúvida aqui em relação aos plugins beleza galera tão acompanhando tão acompanhando tá muito difícil ou tá muito fácil beleza 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 chbrother da hora da hora então estes são os plugins que você precisa não que você precisa de todos se você tiver um de cada um goniometer um espectro um analyzer um loudness meter um eq talvez você nem precisa de se tiver se tiver melhor lógico porra você precisar você tem um gol e uma ferrari você vai de gol vai de ferrari os dois vão chegar no lugar mas ferrari você vai chegar melhor né é isso mas dá para chegar dos dois jeitos compro com plugins especiais ou com os provisões aí que você já já possui aí e agora a gente vai falar então a opção dos cinco passos comprovados por mim para elevar a sua mente para o próximo nível utilizando referências o procedores eu não tenho procedores cara esse para mim o melhor bundle de plugins que tem o da fabfitri filter eu acho muito do caralho esses pudins deles primeiro o setor é a melhor saturação que tem você pega 300 mil saturação nenhuma é tão foda que nem o setor compressor proced dois o processo é do caralho o equalizador porque é do caralho não tem melhor é que mais que tem o pro mb que o multibanda não tem nenhuma foda para mim do que o pro mb o tudo deles é sensacional assim então se eu pudesse investir em um único pacote de plugins seria o da fabfilter inclusive comparando os poucos plugins da fabfilter com os da plugin alliance se eu pudesse escolher entre um e outro eu iria de fabfilter só que é muito caro para comprar o banco eles ainda não tem esse plano de assinatura o pro l o melhor limiter que tem também eles ainda não lançaram esse plano de assinatura de membership que tá rolando agora mas é a tendência do mercado então logo mais você vai pagar aí uns 15 20 doleta aí por mês para ter acesso a todos esses plugins porque a gente tá vivendo a era da economia da recorrência nada mais você vai comprar aí com a era da economia da posse já tá acabando hoje tudo você vai pagar assinatura inclusive até de carro é tudo é assinatura hoje em dia você não aluga mais filme você não compra mais filme você só paga netflix é tudo é assinatura hoje em dia esse é o novo modelo do dos ano 2020 então vamos lá galera primeiro passo para gente começar a mixar com referências é a escolha da referência perfeita e parece bobeira isso parece óbvio parece tonto mas isso aqui já começa a fazer no total diferença quando você vai escolher fazer uma referência primeiro ela tem que ser muito parecida com a sua track ela tem que ser no mesmo gênero se você não utilizou a track no processo de produção da sua da sua própria música você precisa caçar uma música que esteja mais ou menos situação ideal cenário ideal aqui mesmo bpm e mesmo tom esse esse é o cenário ideal que você vai comparar o low end ali certinho sabe o pico vai tá igualzinho se você puder achar no mesmo tom e no mesmo bpm vai ser top senão você pode achar no mesmo estilo em outro outro tom aí mas em ordem de importância o gênero instrumentação sai trance sai trance é sei lá procura da mesma lei o que que é parecido com a sua track em segundo lugar o bpm em terceiro lugar o tom eu diria que é mais ou menos assim travou 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 tão vendo bem aí dá um refresh aí galera tá ok tá ok tá ok demorou 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 então procure sempre uma track muito parecida com a sua e comece a criar a sua pastinha de referências a sua caixa preta de referências então mesmo gênero mesma instrumentação mesmo bpm mesmo tom e alta qualidade eu coloquei bpm tom com asterisco porque são pode não não ser exatamente mesmo bpm mesmo tom mas se for melhor e alta qualidade né galera wave ou aí ff então para de ser o kirana vai lá no beatport compra uma track no beatport você seleciona por tom separa lá o tom bpm na label que você quer lá compra track zona lá começa a investir nisso porque isso é a sua caixa preta aqui ó de referência você vai ter 8 10 tracks lá de referência para você sempre é sempre analisar sempre comparar sempre que você precisa dá passeio em p3 320 não é o melhor a gente tá mirando no melhor que você vai mirar na melhor track do melhor artista na melhor master mas cenário mais foda possível para você chegar ao mais próximo possível disso então sempre tem a track sei lá se você produz sai três cara pega umas tracks topíssima duas tricks de uns caras assim esse ventura aí boga recordes umas labels muito foda assim que que você sabe que são incontestáveis não vai pegar o uma artista que sei lá que ninguém conhece que lançou umas labels aí às vezes meio e eu sabe pega você tá referenciando pega o top do top para você chegar o mais próximo possível do do top do top então senão você vai chegar porque você não vai chegar igual você vai chegar mais ou menos ali agora você pega um aqui você vai chegar mais baixo ainda então mirar mirar lá nas estrelas eita caralho é tão super simples esse conceito aqui primeiro passo escolha da referência perfeito é simples não é novidade para ninguém mas é bom entender que a gente precisa ter boas referências no mesmo tom mesmo bpm é no mesmo estilo mesmo instrumentação e alta qualidade e a ideia de criar colocar sua caixa preta sua pastinha de referências aí para você sempre é poder sacar uma na hora de mixar suas treks segundo passo então galera é o level matching isso aqui é uma coisa que eu demorei muito tempo para aprender idiota né porque faz total sentido como você vai comparar uma track sua que tá na fase de mix você é um artista amador na fase de mix a sua música tá super baixinha vai comparar com a track duas tricks alta qualidade com super loudness explodindo nas paredes e essa diferença de de loudness entre uma e outra é totalmente injusto né então o primeiro passo é a gente ajustar o loudness das duas e como que a gente faz isso com os plugins de loudness você vai colocar a sua track lá põe o plugin de loudness o loudness meter no canal de master tá quanto tá batendo quantos lufs a sua tá menos 17 lufs a sua track as na versão mix aí você vai ouvir a track duas tricks tá quanto tá menos 9 lufs a track duas tricks então você vai diminuir o volume da track duas tricks até chegar em menos 17 lufs para ficar mais ou menos igual com a sua ou se você utiliza o plugin reference o metro que be esses plugins especiais é só clicar no botãozinho lá de level matching game matching esse tipo de coisa que ele já faz o trabalho automático então a gente sempre vai nivelar os volumes em termos de lufs ou rms pode ser rms também que é bem parecido com lufs né importantíssimo comparar a track em sessões similares então você vai pegar faz um loopzinho lá no drop de da referência no momento em que tá o que que o baixo o snare os o crash os hi-hats os synths a porra toda lá você vai comparar com a sua música no mesmo momento não vai comparar sua música na intro que só tem que que bês com o drop da outra senão é zoado tem que ter uma instrumentação uma região parecida para você fazer a comparação de forma mais justa então ajustou o volume escolhe uma região bem parecida das duas tracks e aí sim você começa a sua análise vai comparar várias regiões diferentes e é das duas tracks mas é importante que sempre seja esteja comparando as mesmas sessões da track beleza plugins especiais então tem um level matching automático aí para facilitar a nossa vida tranquilo né em relação ao leva o match tem alguma dúvida em relação a isso no metro e que ele faz esse leva o match em sozinho ele faz deixa eu voltar aqui voltar no metro e b metro e b ixi tem a a não está mostrando aqui mas quando eu vou na sessão espectro ele aparece aqui game met em alguma coisa assim é por aqui assim aí você dá o play e clica ele ajusta sozinho nesse aspecto o reference não tem para ninguém que você clica lá em cima no o reference é aqui ó no reference é aqui nessa nesses dois pauzinho assim eles estão assim nesse clique eles ficam assim não tem para ninguém ele clica na hora ele já faz um level um level matching fudido rapidinho e muito preciso mas se você não tiver é faz no ouvidão mesmo tranquilo em relação a a leva o match então galera tranquilo 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 volta o último slide qual slide esse vai lá pedro traz adão anota aí essa porra depois eu mando para vocês a apresentação beleza galera beleza 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 vamos embora vamos embora tem muita coisa para falar ainda eu vou deixar o metro aqui no no de chavando plugins lá tá da hora essa série em quem não está assistindo cola lá canal do youtube de chavando plugins a gente está de chavando vários plugins aí para os preguiçosos que não leem o manual do negócio o terceiro aspecto da referência é o balanço tonal este para mim é o ouro só que é o mais importante de todos é aqui que a coisa começa a ganhar força mesmo aqui que o jogo começa a virar e a sua mix começa aí para o próximo nível balanço tonal e que que é balanço tonal galera mas de um espectro de frequências é a intensidade de cada uma das frequências ao longo do seu espectro é como que cada banda de frequência tá se comportando tá com muito grave tá com pouco grave tá com muito agudo tá com pouco agudo basicamente é isso e como é que a gente sabe qual que é a intensidade ideal de cada uma dessas bandas de frequência a gente não sabe a gente copia da referência essa é a real que aqui o papo é reto a gente fala a verdade sem firula né é assim que é todo mundo faz assim foda-se eu vou copiar mesmo dos caras que são zika do baile porque eu quero a minha música parecida com a deles e é assim foda-se tá falando que ai você não tem criatividade foda-se eu quero a minha música no mesmo nível do shadow FX que é uma das referências que eu utilizo para mim é foda o tipo de música que ele produz bate perfeito e eu quero a minha música parecida com a dele em termos de mixagem nem ser produção não vai ficar igual nem nunca vai perceber que tá no tá igual você copiou a mix do cara e ele também copiou de alguém então não tem problema nenhum todo mundo faz isso até o deve pensado faz isso o os caras lá como chamamos os dois irmãos lá que o CLA como ele chama lá o caramba esqueci e todos os engenheiros foda de mensagem utilizam referência eles copiam mesmo e não tá não tem problema nenhum tá então o balanço tonal é a intensidade de cada banda como é que a gente vai fazer vamos escolher lá uma sessão escolhe o drop não não é infected não falando dos engenheiros de mixagem esqueci lá o caralho a minha memória é uma bosta escolhe o dropzão lá ou a intro qualquer parte que seja parecida entre as duas tracks e aí como que a gente faz da maneira é mais simples sem os plugins especiais a gente vai pegar um equê lembra do equêsão aqui ó você vai colocar um filtro deixando somente somente os graves tá então agora eu vou comparar no drop e o sub da minha música com a música referência e para isso eu vou utilizar tanto o meu ouvidão para ver como que tá o sub mas eu posso utilizar também um loudness meter isso aqui é ouro galera presta atenção nisso aqui agora que isso aqui é ouro eu vou colocar as duas estão niveladas elas estão no mesmo no mesmo loudness aqui tá mesmo volumão percebido então eu vou pegar a track referência e vou medir quanto que tá batendo em lufs ou que quer que seja o diabo da sua medição o subzão dela a tá batendo o subzão tá menos 12 e o meu o meu tá tá menos 10 então o que que eu vou fazer as duas estão com o mesmo volume percebido aqui e eu vou reduzir o meu sub como é que eu faço para reduzir o sub calma calma que a gente vai chegar lá mas é importante entender o conceito e eu vou medir agora beleza ajustei o sub vou ajustar vou comparar o low mid somente a gente tá falando de volume por enquanto tá estamos falando somente de volume e volume o primeiro passo que você faz para consertar volume é diminuir ou aumentar o volume do canal então você vai olhar lá quem é o mother fucker que que corresponde às frequências de sub a é o que que o base então eu vou lá no que que base primeira coisa que eu vou fazer antes de colocar compressões de colocar qualquer coisa eu vou abaixar o volume dele no canal às vezes ele tá com muito volume é só isso então reduzir o volume a tá batendo igual ali agora tá bonitinho tá equiparado então tá eu já tô no caminho certo esse é o único caminho tem que ficar igual esse é o jeito certo não é exatamente isso não precisa seguir a ferro e fogo mas isso é um excelente ponto de partido se a sua música estiver com o mesmo equilíbrio tonal da referência depois você pode aplicar a sua mixagem a sua própria estética a não mas eu queria um pouquinho mais de grave do que a referência não essa referência que ela é um pouquinho mais dark eu queria um pouco a mim um pouquinho mais brilhante ok a mix é sua você pode fazer o que você quiser não tem problema mas é um excelente ponto de partida começar com equilíbrio tonal parecido com uma referência que para nós é relevante que para nós é uma ambição chegar naquele nível então para mim isso faz sentido então a gente vai usar basicamente o loudness meter o espectro analyzer e os especiais se você tiver por exemplo o reference que ele vai olhar aqui tá vendo esse risquinho branco aqui ó ele tá mostrando que o meu sub está muito abaixo da referência para ele ficar igual ele tem que estar aqui no meio bom então o que que eu iria fazer nesse caso eu vou lá no meu sub quem é sub da minha música quais são os canais que tem sub aí aqui que é o baixo então eu vou primeiro eu vou aumentar o volume do que que baixo vamos ver se resolve depois se não resolveu aí eu penso em outras coisas então isso aqui ele começa a ajudar nas decisões e a mixagem é tomar decisões inteligentes o tempo todo e as suas decisões são as suas próprias decisões não importa não tem caminho certo caminho errado eu poderia chegar aqui e falar assim ah tá com pouco sub então eu vou utilizar um compressor multibanda no meu baixo e no meu que que aumentando somente os graves é uma solução minha e ontem ou hoje eu vi um vídeo comparando duas versões duas mixagens da música smells like é a teen spirit do Nirvana que é um dos clássicos ainda sem álbuns que todo mundo deveria ouvir antes de morrer e ambas as músicas são muito diferentes em termos de mixagem muito diferentes e muito legais as duas muito top dois gêneros de mixagem mais tops dos Estados Unidos mixaram a música e elas são muito diferentes então cada um toma suas próprias decisões porque a mixagem é um jogo de é um jogo de personalidade é um jogo de estética então você define a sua própria estética a mix não tem não tem matemática não tem muita regra é muito da sua personalidade da sua estética maravilha uma vez que a gente identifica ou começar a complicar o negócio agora uma vez que a gente a gente identifica as diferenças tonais da nossa música com a música referência referência a gente pode começar a pensar em planos de ação eu vou ficar eu vou explicar para ficar mais claro isso uma vez que a a gente identifica diferenças discrepâncias tonais da nossa música em relação a referência podemos pensar em planos de ação para fazer com que a nossa música chegue mais próximo da referência no exemplo aqui eu identifiquei que o meu sub tá abaixo da referência esse é o primeiro ponto identificar eu identifiquei isso agora o que que eu vou fazer eu vou pensar no plano de ação eu posso aumentar o volume eu posso colocar um compressor multibanda eu posso colocar um high shelf um um low shelf no no equalizador eu posso colocar saturação multibanda eu posso fazer várias coisas diferentes para chegar no mesmo resultado e não importa quais sejam os caminhos quais são os caminhos que você vai escolher aí para chegar no resultado que você deseja bom então após a identificação dos problemas a gente vai escolher planos de ação primeiro identificar as bandas com o problema identifiquei tá segundo eu vou identificar quais são os elementos presentes naquela banda é porque a gente tá na fase de mixagem não de masterização se fosse na fase de master e a simplesmente corrigindo não é que no master mas como eu tô na fase de mixagem eu tenho a liberdade de encontrar quais são os instrumentos da minha track que estão representando aquela determinada banda de frequência então identifiquei quais são os elementos as é o que que é o o bays beleza então eu começo mexendo no volume é o primeiro passo que muitas vezes a gente que inventando história e o bagulho é só abaixar o volume já tava resolvido a gente fica lá compressor multibanda faz isso foi de que põe aquilo pega era só reduzir o fader ali já tinha resolvido então começa ajustando o volume esse balanceamento de ganho é a coisa mais importante que você faz na mixagem esse é cara isso é o essencial é o que a gente chama erroneamente eu acho de gain staging quem esteja é outra coisa mas a gente chama de gain staging que é o ajuste dos volumes de cada canal isso é a coisa mais importante que você faz na mix o quarto a gente vai utilizar plugins a mexer no é que eu mexer no volume não deu certo então tá agora eu vou pensar então o que que eu vou fazer eu vou colocar um compressor ou vou colocar um e que eu vou colocar um multibanda vou colocar uma saturação que que eu vou fazer aqui eu vou colocar tem vários caminhos que eu posso seguir coloquei vou volto e confira o balanço tonal de novo e beleza e vamos lá deixa eu dar uma olhada no chat que vocês estão falando demais e se a track não estará masterizada como os volumes estarão correspondentes porque você fez o volume no level matching antes no primeiro passo primeiro passo é o level matching aí vai tá normalizado aí você pode é ter uma comparação mais justa e existe um padrão de instrumento para cada padrão de volume para cada instrumento não 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 caia nessa isso aí é besteira isso é muita besteira porque a gente tem um ponto de partida beleza beleza o que que menos 10 o baixo a menos 12 o snare menos 15 é um ponto de partida isso mas isso é irrelevante porque o meu que que a menos 10 o que que o meu meter tá pegando no menos 10 ele tá pegando o pique ele tá pegando o pique às vezes o meu que que é super pontudo ele tem um um ataque enorme ele tem um transiente gigantesco mas o volume dele tá aqui ó ó o que que o meu meter tá pegando tá pegando somente o ataque o meu que que tá com corpo não você tá ouvindo só o e ele tá pegando ela tá batendo menos 10 agora se eu limitar isso aqui reduzir esse pico e aumentar todo mundo junto até o menos 10 vai ser muito diferente do que na primeira na primeira situação então por isso que comparar somente por pique é meio que arriscado então isso é um ponto de partida você colocar o que o pique é menos 10 o baixo é menos 12 é um ponto de partida não é uma regra porque uma coisa é pique outra coisa é volume médio uma coisa é o pico outra coisa que você percebe como volume médio beleza mas é um ponto de partida assim eu gosto de ter esses pontos de partida então isso aqui é o plano de ação e por exemplo então de novo eu tô na análise do meu low-end eu filtrei lá o low-end deixei só o subção se eu tiver o se eu tiver o reference o método que eu simplesmente isolar a banda lá e tá ok melhor para ouvir mas se não se eu não tiver eu pego um e que filtro só o low-end deixo lá de 0 a 100 por exemplo de 0 a 200 e aí eu percebo que o meu tá com muita energia em relação à referência o meu sub tá muito mais alto que a referência que eu vou fazer eu vou identificar quais são os elementos que compõem essa essa banda de frequências que são o que que são e o baixo aí o que eu vou fazer primeiro plano de ação primeira coisa mexer no volume segunda que eu poderia pensar uma compressão multibanda somente no sub novo ou terceiro um filtro low shelf vou fazer um corte nos graves ali para chegar mais próximo da minha da minha referência aí eu comparo de novo agora tá legal tá legal tá beleza então vamos para a próxima banda que o meu subção já tá no jeito moleque agora vamos para a próxima banda só cara isso aqui é é sensacional quando você faz isso na sua track na sua mix você vai ouvir depois vocês me falam por favor me mandem os feedbacks da sua mix depois desses conceitos todos assimilados aqui depois vocês me mandam os feedbacks um exemplo olha a fórmula que eu criei aqui um um diagrama que diagrama de juliatos primeira coisa análise da banda e eu vou comparar com a referência tá com muita energia eu vou pensar no plano de ação ou eu vou mexer no ganho ou eu vou colocar um compressor ou eu vou colocar um aqui ou do contrário não tá eu comparei com a referência tá com pouca energia tá mais baixo meu sub tá mais fraquinho então eu vou tomar um plano de ação eu vou aumentar o ganho ou eu vou aumentar eu vou colocar um compressor ou eu vou colocar uma queda no boost são planos de ação e aí eu volto eu compara com a referência de novo e beleza tá dando tilt no cérebro aí eu tô dando para entender galera e quem deu tilt aí levanta a mão tão ouvindo bem aí tão ouvindo bem deu uma travada top 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 tamo junto então tamo junto vamos que vamos que vamos legal 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 depois a gente abre para perguntas aqui e aí beleza ajustei banda por banda agora a gente vai olhar o estéreo e o estéreo é eu gosto muito de olhar com o metric e b ou reference mas a gente pode utilizar esse esse goniômetro aqui só que ele é muito confuso o bagulho fica mexendo toda hora assim você não tem uma não tem uma precisão visual muito grande assim até tem mas é difícil entender porque é uma uma fumaça mexendo lá você não entende direito a gente tem então como ferramentas o goniômetro os plugins especiais que mostram isso bem legal mas honestamente eu prefiro usar o plugin orelha para analisar o estéreo e para isso é legal você lembra do primeiro passo treinar o seu ouvido lá no soundjim tem bastante coisa para treinar o estéreo você tem os exercícios lá de identificar se o negócio tá super aberto se tá aqui mais ou menos 30% está aqui está aqui então você começa tem o ozoni o ozoni major também é legal legal esqueci desse tinha esquecido do ozoni que é gratuito se eu não me engano né e o paz eu não lembro cara se ele se ele mede isso faz tanto tempo que eu não uso o paz que eu não lembro sinceramente eu não lembro se alguém lembrar me ajuda aí e aí galera o processo é o mesmo eu eu vou pegar o low end a minha banda lá e vou isolar a banda e aí eu vou como que tá o geralmente vai tá mono né eu vou pegar o meu subzão e vou comparar com a referência como que tá aqui o meu subzão dois estão mono tá beleza vou comparar aqui agora os médios eu tô percebendo que na referência minha música os sintizões estão bem mais abertos assim na minha eu fiquei preocupado para nóia da mono compatibilidade deixei a porra toda em mono a minha música tá super centralizada aqui todo mundo esmagado aqui no centro e não tem ninguém nas laterais mas na referência não as tricks abriu tudo aqui nas referências na nas laterais o sint dele então o que eu vou fazer cara eu vou tentar abrir um pouco mais o meu estéreo sim tomando uma certa precaução com a monocompatibilidade mas eu vou tentar abrir mais os meus sintes aqui na região dos médios quem são os canais que representam essa banda de frequência aqui ó tem o cinti a o cinti b e o cinti c então eu vou trabalhar um pouco nesses sintes agora então inclusive nessa nesse momento você pode pensar assim o cinti a eu vou deixar ele centralizadinho aqui beleza tá ok o b eu vou abrir mais no estéreo aqui e o c eu vou abrir e mais ainda claro tomando cuidado para que em mono ele soe bem também mas não é tema dessa aula mas ok agora sim eu criei uma imagem mais estéreo mais parecida com a referência então a gente vai seguir o mesmo caminho ouça cada banda compara abertura estéreo de cada banda adote planos de ação para abrir ou fechar determinados elementos sempre atentando-se a monocompatibilidade e uma coisa mais interessante se você tiver o métrica e b é comparar mid e side como eu falei no começo da live é interessante dar uma olhada mas sem muita paranoia em relação a isso porque cada música é uma música também então a gente comparar como que tá o centrão da da música referência como tá o o centrão nosso geralmente no centrão vai ter que que baixo algum cinto principal um snare e nas laterais vai vai tá a ambiência sei lá dos cientizados efex as coisas mais espaciais vão tá mais para as laterais assim interessante você começa tem sites o mais legal disso tudo não é nem chegar tão próximo da referência você começa ter em sites você começa a ter 10 falar caramba então é assim que ele faz olha só que safadinho baixo dele tá estéreo bacana então a gente começa a ter em sites e assimilar algumas sacadas e raquear a mente dos caras dos grandes produtores tranquilo em relação a estéreo né galera fácil não tem nada de muito comparando a referência é bom usar o analisador de espectro para comparar os espectros também sim sim com certeza a gente faz isso na análise do balanço tonal é o que a gente tava falando agora banda por banda para comparar o espectro a gente compara o espectro todo só que dividido por por bandas sacou e o quinto aspecto que a gente vai observar então é a dinâmica e a dinâmica é obviamente a dinâmica de ambas as trex a dinâmica das trex vai ser muito diferente por quê porque é uma tá masterizada tá comprimida até o inferno dependendo da música dependendo do estilo o negócio tá socado lá sem dinâmica nenhuma e você tá com a sua música cheia de dinâmica o que que é dinâmica a gente chama de dynamic range o que que é dynamic range a faixa dinâmica é a diferença entre os picos e os vales é tanto de volume que a sua música tem entre o mínimo e o máximo aqui de amplitude basicamente é o que é isso uma música que tem muito loudness que tá masterizada a faixa dinâmica é pequena ela tem sei lá cinco db de faixa dinâmica e a música não respira muito se você ouvir um jazz o jazz tem muita faixa dinâmica um edm tem um db de faixa dinâmica a música não respira ela é uma parede sonora então é legal também você entender entender um pouco mais sobre isso e sobre o estilo que você produz porque tem características de mercado né um house é diferente de um trance é um dubstep cada um tem suas particularidades em relação ao loudness mas em geral todo mundo gosta de um pouco de dinâmica preservada esse negócio de super loudness tá caindo em desuso aí negócio socado assim tá tá caindo em desuso mas a gente o que eu quero dizer com isso a gente não vai comparar muito essa macro dinâmica eu não isso eu não não olho muito porque na masterização vai masterizar e ela vai eu olharia isso mais na no processo de masterização mas o que eu vou utilizar mais o que eu vou comparar mais é a micro dinâmica é o envelope de cada um dos elementos principais é o envelope do kik como que tá o tamanho desse kik ele é mais plug ele tem mais sustento como que é o ataque dele como que é o ataque do base qual que é o tamanho da nota do base os o velocity das notas do base como que é quais são as diferenças da minha track para traque referência eu gosto de comparar um pouco em relação essa dinâmica de cada um dos elementos que tem aqui basicamente é o envelope a dsr e para isso eu a gente pode usar o bx meter os plugins especiais ou o plugin orelha que é o que eu mais curto utilizar para essa função porque eu acho que para isso nada melhor que colocar o fone pega o headphone coloca aí e aí você compara certinho com a referência já passou uma hora já tô atrasado né galera sabia eu sabia eu já sabia como analisar então você vai se perguntar como está o envelope a dsr do kik e do baixo como tá o envelope a dsr do snare os transentes estão mais pontudos ou tão mais macios e aí você começa de novo tomar planos de ação você pensa em como resolver esses problemas e para chegar mais próximo da sua referência às vezes uma coisa super importante você percebe que o seu prato o crash o snare todo mundo tem um transiente super agressivo e eles tocam juntos você o seu hi-hat ele toca junto com o kik que é um elemento que tem transiente e aí toca o o snare junto e um crash junto cara isso fica uma coisa dura pontuda com transiente sabe os transientes se somam fica aquele tá no início fica não fica sutil é você ouvir na track referência é claro que exige um ouvido treinado você falar olha só como esse snare encaixa o snare encaixa então controlar os transientes arredondar os transientes deixar o transiente mais adequado na sua mix isso cara é um polimento na sua música absurdo os seus hihats vão se encaixar melhor o seu snare vai se encaixar melhor todo mundo vai se encaixar à medida que você começa a polir os transientes e para isso você pode usar transiente shaper agora o contrário também vale às vezes a sua bateria tá super apagadinha ela não tá dando para ouvir no contexto geral da mix aí você precisa fazer o que criar um pouco mais de pantines nela para isso você pode fazer uma compressão paralela por exemplo ou colocar transiente shaper e evidenciar um pouco mais os transientes de cada um desses elementos ou do grupo ou simplesmente colocar um compressor com o ataque bem aberto aí um ataque de 30 milissegundos por exemplo você dá uma sapecada no compressor liberando o ataque ele vai evidenciar um pouco mais os transientes se você deixar o ataque é uns 30 40 milissegundos a depender do bpm do elemento também você pode fazer isso no compressor transiente shaper compressão paralela várias formas e sempre existem várias formas para você chegar onde você quer mas o mais importante é você olhar para sua mix e falar como estão os meus transientes da minha bateria eles estão muito pontudos muito agressivos tá doendo ouvido você percebe fica meio meio harsh o negócio meio áspero assim os transientes bate dói assim junto com o que você queria uma coisa mais sutil então vamos dar uma arredondada nesses transientes aqui pega um transiente shaper lá dá uma arredondada ou pega um compressor com ataque bem fechadinho cuidado para não causar distorção mas um ataque bem fechadinho e e você dá uma tirada uma arredondada nos transientes aí o negócio vai se encaixando ou simplesmente você tira o transiente da frente do kiki da frente do senhor às vezes você pega o e atrasa um pouquinho você vê que ele já encaixa melhor porque o transiente não tá batendo junto com transiente do kiki então esse é um ajuste fino na sua mix não faz no final da mix que vai fazer a sua mix molecão e para o próximo nível então galera então e aí caralho tomar uma coisa eu fui tomar água e fui falar ao mesmo tempo e como eu já falei o simples exercício de analisar cada detalhe da sua mix trará insights muito valiosos o mais importante são os insights que você começa a ter quando você compara a sua mix com uma referência e é claro que precisa cara precisa passar tempo com o negócio precisa passar tempo treinar ficar muito tempo analisando a referência ouve a sua ouve a referência ouve a sua ouve a referência o plugin que arredonda os picos da bateria é eu tô falando a categoria de plugin vitor Hugo é transiente shaper ou transiente designer a gente tem alguns gratuitos aí por exemplo deixa eu tentar lembrar aqui a me lembra aí galera me ajuda aí me lembra aí se vocês a lembrar de algum gratuito aí vocês falam eu não lembro não lembro agora eu sou metido que eu tenho plugin alliance eu não preciso mais de plugins gratuitos tenho tudo na plugin alliance e o principal galera não entre em paranoia pelo amor de deus você vai comparar sua mix com a referência não é na primeira vez que você vai deixar o pagulho top não é na primeira você tem que começar formar um hábito você vai criar o hábito e agora você tem as técnicas você tem o passo a passo você sabe como analisar e comparar sua track com a referência cada dia que você faz isso você vai ganhando mais experiência vai acostumar no seu ouvido vai ficando melhor então para de paranoia para de paranoia com monocompatibilidade para de paranoia com ontem me perguntaram na live que eu eu fiz no pme clube eu se eu colocar um snare se eu colocar um reverb no snare os neta mono e aí eu ele vai ficar estéreo não vai vai mas aí eu tenho que passar ele para mono não tenho não cara claro que não a música não tem que ser mono a gente tá em 2020 a música não tem que ser mono ela tem que ser estéreo estéreo para caralho só que você tem que fazer com que ela soe bem mono também para isso existem técnicas mas para que esse negócio de meu deus do céu é tem que tá tudo em mono tenta tudo em mono não é bem assim fica deixa de para para de paranoia a mixagem é um processo gostoso é um processo estético que você aplica a sua personalidade você você mostra a sua personalidade você transforma a música da cara que você quer para ela não precisa ser igual a mix de ninguém você a a mix é um negócio muito pessoal é muito de personalidade de estilo então a gente complica muito negócio desse jeito aqui fica fácil é bom então recapitulando recapitulando primeiro a gente vai escolher a referência perfeita depois a gente vai fazer o level match um ajuste do ganho relativo o ajuste dos ganhos em lufs ou rms depois a gente vai fazer a análise mais importante desse processo todo que análise do balanço tonal como estão as intensidades de cada uma das frequências para isso a gente vai isolar cada banda de frequência com um equalizador um filtro ou se você tiver os plugins especiais que eu mencionei com eles fica tudo mais fácil à medida que a gente identifica diferenças tonais na nossa música em relação à música referência podemos tomar planos de ação para chegar mais próximos para chegar mais próximo de daquela referência em relação à banda que estamos analisando e esses planos de ação são individuais você pode escolher aqueles que fazem mais sentido para você quarto a gente vai comparar então a imagem estéreo sem paranóia e a dinâmica em quinto sem paranóia também tá bom deixa de paranóia o que que vai acontecer quando você assimilar isso aqui você vai ter uma direção é importante eu falei no começo a gente tem uma direção para onde você quer levar aquela mix precisa ter uma direção você vai ganhar muito mais velocidade porque você sabe o que precisa ser feito precisão você não vai ficar viajando na maionese autoconfiança porque você sabe onde você quer chegar você tem um negócio ali uma referência você vai chegar próximo dessa referência e enfim você vai ter muito mais resultado se você aplicar isso nas suas treks dicas extras e ouça o tá ouvindo aí tá ouvindo aí tá legal galera tá legal tá legal para finalizar aqui sempre ouça a sua mix em um radinho podreira da sua avó um radinho mono radinho sabe que não pode ser aqueles da da jbl não aquelas caixinha lá são super estéreo babá não tem que ser o radinho mono que não tem max base super base super estéreo tem que ser o radinho podreira daquele da quando a sua avó que ela ouve lá rádio am na na cozinha cola ele não vai ter entrada papel não sei como você vai colocar né tem que ter entrada para pendrive para você colocar sua track a sua música ela tem que soar bem nesse radinho uma música equilibrada em relação a balanço tonal ela soa bem no radinho de pilha da sua avó você vai ouvir todas as frequências da sua música no radinho de pilha celular é estéreo mas mesmo assim se não tem o radinho de pilha ouve no celular que a sua a sua música ela não pode soar bem só nos monitores ela tem que soar bem você tem que ouvir o seu baixo no celular no radinho de pilha da véia tem que ouvir bem a sua música em uma referência zoadinha só que é uma dica do do dave pens do do mark mozart no livro e ormix sucks ele dá essa dica que ele fala cara ele bate o pé você precisa de um radinho de pilha da sua avó daqueles mono daqueles podreira então essa é uma dica importante outra dica que eu gosto muito não é essencial mas que eu gosto muito é colocar a track em mono coloca um plugin utility no canal de master antes de começar a sua mix você coloca em mono e você equilibra toda a sua mix em mono porque quando tá todo mundo em mono é fácil é mais fácil encaixar cada elemento no seu devido lugar porque eles só tem um espaço ali você encaixa as peças do lego ali muito melhor quando tá todo mundo em mono depois você coloca em estéreo e dá uma alterada nos volumes de cada uma pequena alterada precisa ajustar e encontrar um ponto de equilíbrio mas eu gosto muito de começar a mix em mono e cara fica muito melhor o resultado a dica extra número 3 sempre antes de dar uma mix por finalizada descanse e ouça no dia seguinte e por fim seja autoconfiante você precisa confiar no seu trabalho no seu estilo na sua mix eu vejo muitas pessoas que que são ficam menosprezando o próprio trabalho e você tem que cara acreditar na sua mix e tocar em frente é o seu estilo de mix se a sua mix é super brilhante você gosta assim tá ok deixa ela brilhante deixa ela brilhante um dia vai ter alguém te copiando com a mix super brilhante então tem autoconfiança na sua mix este conteúdo galera vocês gostaram eles gostaram do conteúdo fez diferença para vocês assim ou não sim ou não foi legal legal massa top top tá travando será travando cadê o certinho calma 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 legal top 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 esse é um conteúdo que eu criei um curso específico somente falando disso que é o como utilizar referências da mixagem e esse curso ele foi lançado para algumas pessoas e o resultado tem sido super legal como a gente pode ver aqui no comentário da galera foi um divisor de águas para mim incrível aula parabéns professor aquele agradecimento assistir tudo curti demais tinha uma outra ideia de como usava track pensava que era muito mais sentido blá 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 mas balanço tonal por bandas achei muito fino nota mil e a galera tem ficado maluca com esse curso como utilizar referências na da mixagem ele tem apenas sete aulas por enquanto ele tá crescendo ainda mas já tá o o basicão já tá aqui e basicamente é isso né galera eu introdução e downloads a primeira aula depois a gente fala de referência na mix level match comparando o balanço tonal balanço tonal com plugins com os plugins especiais o estéreo ou tem uma aula sobre o reference e basicamente eu entro com um pouco mais de grande profundidade mostrando na prática tudo que a gente falou aqui e esse curso ele não foi lançado ainda mas quando ele foi lançado ele vai custar 197 reais mas hoje ele faz parte não tá aberto ao público ainda hoje ele faz parte do PME Club ele é um dos cursos do PME Club é o que significa PME é produção de música eletrônica para quem não sabe e o PME Club é o novo projeto da PME o que que significa que que é esse negócio de PME Club PME Club galera é a revolução de tudo que a gente criou até hoje e a gente tem uma única meta neste novo projeto que é formar produtores cinco estrelas o que que significa esse produtores cinco estrelas a gente dividiu os as categorias dos produtores em cinco e cada cada categoria cada cada vitória você consegue uma estrela primeira vitória é o setup concluído é você você instalou ableton primeiros loops já tá mexendo um pouquinho ali você já tá com uma estrelinha quando você termina sua primeira track você pega mais uma estrelinha lançou essa track você pegou mais uma estrelinha quando você tem um live pronto track suficientes para fazer um site um set você tem quatro estrelas e quando você atinge o top 100 no beatport um dos seus lançamentos você tem cinco estrelas a nossa meta é formar produtores cinco estrelas dentro desse projeto essa nossa grande ambição como é que a gente vai fazer isso com conteúdos do zero ao avançado com acompanhamento e com a força da comunidade qualquer ideia do PME Club é que você não compre mais nenhum curso de produção lá dentro já tem 18 cursos mas centenas de outras coisas lá lives e tudo mais e todos os meses a gente lança um curso novo dentro do PME Club então é o netflix da produção musical você tem acesso a um portal com dezenas de cursos muitos dos quais alguns de vocês já são alunos por exemplo eu já vou falar dos cursos a gente vai ter workshops com especialistas que cara não posso contar ainda os caras que a gente tá fechando mas é coisas é coisa de vocês vão cair de costas eu não vou falar ainda porque não tá com contrato assinado mas é coisa de cair da cadeira coisa de cair da cadeira mas eu não vou falar ainda fica só o a promessinha aqui lives quinzenais ontem a gente teve a primeira live do grupo muito massa foi uma live incrível uma hora e meia de duração geralmente pretendo que seja uma hora todos a cada 15 dias a gente vai se reunir para tirar todas as dúvidas para matar as dúvidas em relação aos cursos que vocês estão fazendo para falar um pouco sobre de carreira carreira sua própria evolução e principalmente para tirar dúvida e agora o mais legal que a gente criou uma estrutura de suporte que eu chamo de suporte supremo dentro da plataforma existe um campo para você colocar suas dúvidas embaixo de cada aula e essas dúvidas vão para uma planilha que a gente responde o tempo todo todas as dúvidas além disso tem a comunidade que todo mundo posta lá e já é respondido quase que imediatamente então a gente está muito comprometido em formar esses produtores cinco estrelas e para isso criamos toda essa estrutura aqui de conteúdos e tudo mais e tem a PM e tribe né que a nossa comunidade que é onde o negócio acontece olha os cursos que já tem lá na plataforma como utilizar referências na mixagem esse que a gente acabou de ter mini curso melodic techno tem o curso de síntese fm o mestre do mestre 2.0 dominando o analog do ableton a arte da compressão vai ser lançado agora dia dois de setembro e cara meu Deus do céu esse é o curso mais insano de compressores que você já viu eu nunca vi nada melhor aqui esse curso então esse vai ser estouro total teoria musical síntese na prática que é bem conhecido já a gravação das lives que tem sempre baseline ninja 2.0 são design com serum salem fuam prog três do zero como criar uma campanha de lançamento para sua track o basicão do ableton o mega servo de workshops o curso hackersônico que te ensina a criar é recriar presets e e timbres que você quiser masterização para iniciantes o curso fast track para quem tá iniciando então este é um programa para quem tá iniciando para quem é intermediário para quem é avançado todos os níveis se você não tem cinco estrelas ainda você pode entrar e conquistar sua quinta estrela dentro desse programa que vai ser vai ser não tá sendo muito louco tem mais de 100 pessoas inscritas já então a gente hoje tem mais de 100 horas de conteúdos mais de 18 cursos e mais de 25 masterclasses quanto custa esse negócio direto ao ponto sem ler o lero aqui você pode escolher o plano mensal ou o plano anual no plano mensal você vai pagar por tudo isso aqui 49 reais por mês e no plano anual você paga apenas 497 que você pode parcelar em 12 vezes e se você somar 497 é como se fosse 10 parcelas então você ganha duas parcelas e você ganha você vai ganhar se entrar no pacote anual você ganha o curso mixagem na prática que é um curso avançado de mixagem que caros feedbacks são altíssimos desse curso mixagem na prática e eu e claro né não existe risco nenhum para você todos os meus cursos tem garantia de 30 dias se você não gostar você pede seu dinheiro de volta e o dinheiro volta para sua conta e eu não te enche o saco benefícios do programa você um artista a gente vai te ajudar a tirar o seu projeto artístico do mundo dos sonhos e transformar em realidade muito menos frustração porque conteúdo focado em resultado mais apoio da comunidade é igual menos frustração e mais realização poder da mente mestra o poder dessa comunidade que é do caralho é muito foda essa comunidade e elimina os achismos o jogo de tentativa e erro termina aqui você vai ter acesso a estratégias que funcionam de verdade sem paranoia sem lero lero então galera só resumindo aqui pra gente acabar você vai levar mais de seis mil reais em curso acompanhamento diário lives quinzenais um curso novo por mês você não precisa pagar mais nada por isso certificado de conclusão em cada curso workshops com especialistas uma comunidade insana e muito mais います o